Arinha do YouTube, beleza? Meu nome é Hiro, estou com mais um vídeo no meu canal, então já deixa aquele like, se inscreva aí E galera, é muito importante mesmo que vocês compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal do meu colega que vai estar na descrição Não perca o vídeo, entendeu? Amanhã vai ter mais série da nossa série aqui que eu criei Survival, é... Survival ao começo, galera Então a gente já começou aqui uma... Survival, uma... Minecraft Survival, eu estou falando meio errado Mas galera, se inscrevam no canal do Nandinho Play que vai estar na descrição, no canal do meu colega que está começando Mas é muito importante que vocês se inscrevam lá É... Testar, tudo bem, mas tipo, gravar, eu não vou estar podendo gravar série nas versões novas agora Porque no celular não dá certo, velho Ele instala tudo lá, normal, dá pra entrar jogando normal, mas ele não grava aquela Então é muito chato, e eu então, eu vou trazer todo o download pra vocês Até eu vou dar uma atualização, eu dou o download pra vocês, pra vocês testem, pra ver se está certinho, ok? Então galera, até eu pegar o celular, que provavelmente, talvez no primeiro ou outro, eu vou estar arrumando ele, ok? Então vamos lá, chega de enrolação, bora começar a nossa série, velho Então vamos lá, ahn... Eu vou colocar aqui, velho, então vamos lá, porque tipo, eu fiz errado aqui, galera, então... E galera, olha, eu estava muito de noite com o CP, ok gente, eu vou ter que ir andar por aí, eu vou tentar, ahn... Vamos lá, então eu vou tentar pegar alguns itens pra gente, ahn... Eu vou tentar pegar madeira bem sobreviver, e vai tentar sobreviver de noite, galera A gente já começou aqui, ahn... Sobreviver de noite, porque é muito suficiente pra mim Eu tinha falado, eu tinha falado, eu tinha falado, eu tinha falado, o último vídeo que eu postei no canal Eu acho que não ficou muito legal, então eu quero fazer uma série bem clica mesmo pra vocês Então galera, vai, então vamos lá Velho, a gente está andando aqui, não está encontrando nada, estou encontrando coisa ali Vamos lá, a gente... X de mapa aqui, velho, é muito bonito Nossa, velho, está tampando aqui de mobilidade Mas, vamos lá, vamos indo, vamos indo pra lá, velho Tem um buracinho, tipo, uma... Nossa, velho, tem uma caverna aqui Eu acho que a gente pode ter, é... Dando ali uma olhada daqui, né A gente tem que fazer mais o necessário Eu não estou achando nada, velho Isso aqui é mais uma caverna É uma puça d'água Então, vamos lá Ahn... Quando eu vou andando, hein Nossa, velho, quase cair aqui Nossa, eu tenho que tomar muito prestar bem atenção Ahn... No que eu estou fazendo, velho Porque esse mal acaba caindo ali Vai ficar muito bom pra gente Ahn... Galera, eu falo pra vocês que ele morre, velho, é assim Ele demora um pouco pra spawnar Mas, não é nada Olha pra vocês, ele demora Mas, não é um pouco pra spawnar Ele tá abrindo, velho Porque, tipo, quando eu comecei a gravar Ele não abriu completo Então, ele vai estar com esse bug, velho Ó... Ó... É tipo, eu estou andando normal, velho Depois ele vai desbugar Ó... Ele vai estar normal Porque, tipo, ó... Ó... Ele vai estar assim Mas, ele vai desbugar Ok? Ó... Ele já tá desbugando E eu não sei por que disso, velho Eu não sei se é o Minecraft Ou o gravador mesmo Que faz isso Eu também não sei Eu não faço a mínima ideia Mas... A gente vai jogar Beleza, galera A gente já... Eu tô praticamente... Eu acho que eu tô vendo uma árvore por ali, velho Será que deve ter árvore? Velho, eu acho que a gente pode estar encontrando Eu vou mandar mais alguma andada Galera, eu não sei por que Eu não tô achando uma árvore, velho Eu acho que tudo... Eu acho que de tanto, velho De tanto tá jogando As árvores são meio... Não, eu tô zoando Ok, vamos... A gente vai ter que ir pra outra direção ali, velho Eu tô andando de noite A gente tem muitos perigos Porque... Até agora não apareceu nenhum mob, velho Isso que é muito estranho Então... Vamos lá Eu vou ficar andando aqui Cadê, velho Essas árvores, mano Que não aparecem Vamos lá Eu vou... Ah, encontrei Eu encontrei Nossa, velho Eu encontrei Não... Ok... Não, velho Não é árvore, mano Galera, tá complicado pra gente... Peraí A gente achou sim Caraca, velho Eu achei uma árvore ali Nossa, velho Eu falei Nossa, velho Eu não encontrei não Mas a gente já encontrou Então vamos lá Então vamos lá Velho Até a gente... Nossa, eu acho que dá pra subir Vamos tomar muito cuidado aqui Porque a gente pode cair Algum desabar Tem um negócio ali, galera Mas eu não vou tá indo ali Velho Não, não, não Ah, não tem sim Nossa, velho Eu pensei que era uma miragem Sabe? Vamos lá Vamos lá Talvez isso Não tenha no Anicor Mas parecia, velho Pensei uma miragem Pensei Pô, meu É uma miragem Nossa E agora Mas vamos lá, galera A gente vai pegar Tudo isso aqui pra gente Beleza Apareceu um card, galera Nossa, velho Ahn Beleza Aqui Peraí Peraí Eu vou pegar Vou fazer nossos equipamentos, galera Ahn Eu não sei porque não spawnou o villager Eu não sei Ahn Villager não, velho Eu tô anunciando Ahn Eu não sei se tem alguns mobs Eu não sei se meu O negócio tá desativado Mas Eu vou ver depois Então vamos pegar mais um pouco aqui, galera De madeira Pra gente Beleza Então eu vou tá pegando um átomo aqui pra gente Vamos lá Velho Eu já peguei seis aqui, então Velho Vamos lá Beleza Vamos pegar bastante aqui, velho Eu não tô vendo nada, galera Você sabe o que é nada, velho A gente não tá enxergando nada Mas Eu vou tá tentando jogar normal Eu não tô praticamente Eu tô vendo alguma Eu tô vendo pouca coisa Eu não tô vendo muita coisa, não Vamos lá Então a gente Se a gente achou a árvore Deve ter mais Por aqui Então eu vou fazer alguns equipamentos Que dá pra gente Sobreviver Ok Então vamos lá Eu vou fazer aqui Bastante pra gente Peraí Nossa bancada, velho Nossa bancadinha Bonitinha Bem feita Bem feita, sabe Aquelas bancadas Bem legal Velho Eu fiz uma bancada Sem querer, galera Mas Me desculpe aí Se eu fiz errado Então galera Vou quebrar mais um pouco Essas madeiras Pra gente Vamos lá Vou quebrar nossa Proeixa Enxergando que eu tenho duas Mas tudo bem Eu não faço pra gastar A gente vai Não A gente vai utilizar, velho A gente não vai jogar fora Isso eu quis dizer Vamos lá Eu vou dar mais uma volta Aqui Pra ver se a gente Ache alguma coisa Velho Ah não, velho Não é árvore Não é sim, mano A gente achou Achou, galera Que eu tava procurando Velho Eu pensei Pensei que a gente Não ia achar árvores A gente já achou aqui Mas A gente vai encontrar Vai jogar bastante Pra gente Ok Então vamos lá Peguei aqui Beleza Eu já tô pegando bastante Pra gente Ok Então a gente já pegou 10 aqui Eu acho que já Não Não é muito Mas A gente não pode tá fazendo isso Só pegar madeira Porque senão O meu vídeo vai ser Como pegar madeira No minecraft Velho É isso Aí o vídeo vai ficar Não é Não é sobrevivido É madeira Vamos pegar madeira No minecraft Então eu vou pegar pouco aqui Galera Pra gente ficar Meio Chato Tá Então vamos lá Vou pegar mais algumas aqui Vamos lá Já tô pegando bastante Pra gente Aqui Então eu já peguei Aqui um máximo De madeira Pra gente Já tô ficando De dia Ah já tá Sim galera Olha Já tá ficando De dia Online Então vamos lá Vamos lá Andar por aí Eu vou Eu vou Tá dando Eu vou dar uma volta Por aqui Então vamos lá Eu vou ver se eu acho Comida também Pra gente Tô dando uma Tô dando umas olhadas Aqui velho Pra ver o que a gente Encontra Beleza Então vamos lá Nossa velho Eu acho que um creeper Passou por aqui Estranho Parece mesmo galera Que um creeper Passou por aqui Velho Velho Não Eu tenho que descer aqui Velho Pra gente dar uma olhada Nisso velho Nossa galera Nossa Eu tô Não Não velho Isso aqui Não Vocês não sabem A mínima ideia Que que é isso Galera Isso aqui velho Parece uma casa E ali na frente Velho Já tem uma lava Então Se tem lava Tem diamante Beleza galera Deve ter diamante Ali Beleza galera Tem Nossa Tem uma lava aqui Tem uma caverna Gigantesca Então a gente vai ter que tomar cuidado Pra gente não Enforçar nessa lava Porque senão a gente pode Acabar morrendo Então Olha isso velho Que da hora Eu pensei assim Não Eu não vou entrar nessa caverna Mas já tá desmanhecendo Então Já é uma boa aventura Pra gente Então eu vou tomar muito cuidado Ali galera Porque A gente tem que tomar muito cuidado Pra gente não esbarrar na lava Senão a gente vai acabar morrendo E não vai Ser muito bom Então vamos lá Tipo velho Imagine No minecraft Tudo bem Ser vivo Mas na vida real Caraca É muito Muito ruim Mas Vamos lá Vamos parar de falar De vida real Porque eu não quero Falar sobre isso A gente tá aqui Pra jogar Beleza galera Então Eu vou ter que fazer Um método aqui Pra gente tá pegando Um fogo de carvão Velho Ah a lava nunca irá gente Tem que tomar muito cuidado O que que eu vou tá fazendo Galera O que que eu vou ter que fazer Que deve ter diamante Aqui por perto Então a gente vai ter que precisar Do ferro também E eu vou ter que tomar muito cuidado Aqui porque a gente pode acabar morrendo Beleza A lava não tá aqui Beleza Beleza Eu vou dar um passo Eu vou dar um passo Pra trás Pra dizer Pra gente não acabar morrendo Ok Então vamos lá Eu vou Eu vou tá pegando Nossa velho A gente perdeu Ah mano Mano do céu Mano Nossa velho Que bizarro Não vou ter que tampar Beleza galera Então a gente pegou aqui Eu vou ter que pegar um Mano Eu acho que essa lava Vai vir pra cá Então a gente vai ter que tomar cuidado Eu vou fazer uma espada Pra gente Porque a gente vai precisar E eu vou fazer tocha também Ah Eu já tenho sete Sete Pergulho Velho Eu não me lembro disso não Mas Vamos lá Eu vou ter que tomar cuidado Aqui velho Porque tem uma lava aqui Então eu vou ter que tampar E vou ter que tomar muito cuidado mesmo Então vamos lá Vou fazer aqui galera Aqui em cima Vamos fazer tipo um negócio A isso velho A isso Caraca meu A isso Muito bom Vamos pra gente Eu tenho um pouco tocha Eu já achamos Nossa velho Nossa galera Caraca velho Aqui tem luz pra gente Com certeza Ainda bem Vamos pegar aqui Ainda bem que Eu tenho uma corte Deixei uma corte lá em cima Ok Velho Eu acho que não vai dar pra gente Fazer uma picarita Não dá sim Eu acho Eu vou pegar aqui Cadê nossa ruta Picarita Pegar mais uma pedra galera Pra gente tá pegando esses blocos de ferro bem Tá Porque não vai dar certo A gente vai ter que fazer nossa armadura também Que vai ser muito legal Vai ser bem legal mesmo Então vamos lá Ok galera Então vamos lá Fazer aqui uma picarita Pra gente Já fizemos Ainda bem né velho E eu tenho que fazer um negócio aqui Pra essa lava não pegar na gente Porque vai se a lava a gente dá um passo pra trás Ou algum creeper Sei lá velho Então eu já dei uma tampada aqui Então galera A gente já pegou aqui velho Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar aqui Vai ser muito top mesmo A gente já entrou nessa caverna A chama ferro Beleza Vamos lá A gente já pegou 7 ferros Galera Eu acho que deve ter mais por aqui nessa caverna Galera Eu acho que não tem mais nada aqui Ok Então eu vou pegar nossa question tables Galera Galera Me perdoem mesmo Foi um carro que a saque aqui velho Ele fica cantando uma música meio bizarra sabe Então tipo Me perdoem mesmo Se o vídeo tá com esse som velho miserável Pensa que é Nossa velho Eu já tava por um lugar estranho Vamos lá Eu vou tomar muito cuidado aqui Oi aqui velho Tem carvão pra gente Então eu vou aproveitar Pegar pra gente Vamos lá Beleza Galera Eu não Eu tô nessa caverna Pra uma coisa Porque eu acho que deve ter dima Então A gente é muito eficiente Pegar dima sim Então vamos lá Eu vou pegar aqui Bastante Nossa velho Já tô ganhando Nossa Mas galera A gente tá pegando bastante aqui Eu acho que a gente já tem quantos 21 eu não vou ficar demorando muito não Porque senão não vai Vai ficar meio chato Eu ficar pegando ferro Eu já Não Ferro não Carvão velho Velho Tem um negócio aqui Só que a gente vai ter que tomar cuidado também Eu vou ter que tampar Peraí Peraí Aqui a gente tem dois E dá bem Velho Vou esperar essa lava sair Velho E vou tampar aqui também Porque Aí Isso Ok pra gente Velho Essa caverna é muito grande Velho Então eu vou pegar aqui já Só que a nossa espada Porque deve ter algum mal Por aqui Vamos lá Tem um negócio aqui Eu não vou vir Não velho Pensei que era ouro Mano Mas não é Pensei que era galera Eu Pensei que era Mas Beleza Então vou ter que fazer mais Vamos lá A gente vai andando aqui E vamos ver se a gente acha Velho Ouro aqui não deve ter Não Vamos voltar galera Porque aqui a gente não encontrou Nem ouro Nem nada Velho Então Vamos lá Eu vou subir aqui Velho Nossa Achei um ferro Velho Achei mais ferro Aqui Muito legal A gente já achou aqui Galera Muito ferro Então galera A gente vai pegar aqui Esses ferro Ok Então vamos lá Eu acho que já dá pra gente Estar fazendo a nossa armadura Eu acho Tô falando que Que dá Que De acordo Mas eu acho que dá já Velho Será que essa caverna é muito grande mesmo Galera Eu acho que sim Caraca Velho É muito gigante Ahn Vou ter que fazer mais algumas aqui Ok galera Eu fiz 32 Então vamos aqui Descer Eu acho que Nossa Velho Tem mais coisa ali Eu já achei já Olha isso galera Essa caverna tem de tudo Então galera Eu vou estar pegando bastante aqui pra gente Ok Então vamos lá Beleza Eu vou estar pegando bastante pra gente Ahn Ok galera E eu vou descer mais Ai nossa Tem mais aqui Caraca Eu vou descer mais um pouco ali pra baixo Então vou dar uma olhada aqui Não tem nada aqui Vamos lá Nossa velho É muito grande aqui Nossa Aqui tem um rio Velho Então eu vou pra aqui Nossa Velho Isso tá pegando muito grande Galera Não Acaba aqui Então Vou pra cá Então galera Então vamos lá Vamos pra cá Eu vou Tomar uma olhada aqui Porque a gente Quero cair aqui Velho Que muito perigoso Galera Olha isso Velho Nossa Meu Velho A gente tem 32 Tocha Na galera São isso Perigoso A gente A gente Tive essa Tocha Bastante Aqui Não tem Nada Aqui